Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um vídeo aqui para o canal. Eu sou a Gi do canal Meu Diário em Vídeo e hoje eu vim compartilhar com vocês a minha feijoada. Espero muito que vocês gostem da receita porque é uma feijoada de família, né? Minha mãe sempre fazia ela, né? E a gente cresceu comendo ela, né? Espero muito que vocês gostem e para quem está chegando agora aí já se inscreva no canal, já vai deixando aquele like aí para a gente, ativa o sininho para estar recebendo meus vídeos, compartilha com os amigos e deixa aí nos comentários no final o que vocês acharam, né? Vamos lá? Pessoal, eu já estou com tudo aqui na mesa para a gente começar a preparar essa feijoada, né? Aqui eu tenho uma chão de fora, conhecida como lagarto, né? Salgada, que eu mesmo salgo em casa, né? Já está aqui. Aqui a gente tem linguiça e bacon, né? Aqui eu tenho pé de porco, está tudo salgado. Aqui a gente tem orelha, orelha de porco, que é uma receita raiz mesmo, vai a orelha de porco, uma feijoada completa. Aqui a gente tem cara suína e aqui eu já estou com feijão de molho, né? Está faltando algumas coisas ainda, gente. Está faltando a costelinha e está faltando o rabinho de porco, né? Que a gente foi procurar e não achou, né? Mas vai assim mesmo. O importante é compartilhar com vocês essa delícia e vai ficar muito boa, tá? Eu vou começar agora cortando esses ingredientes salgados e a gente vai levar para o fogo para ferventar, né? Para tirar o sal. Pessoal, aqui eu já cortei todos aqueles ingredientes salgados, né? E agora eu levei para ferventar, né? Eu gosto de espremer um limãozinho também aqui dentro. O que a gente vai fazer? Como é uma carne salgada, eu geralmente não compro pé e orelha salgado, né? Eu mesmo salgo em casa. Só que hoje eu só encontrei salgado. Então, a gente vai fazer o quê? Quando começar a ferver, a gente vai desligar e deixar descansar nessa água uns 10 minutos. 10 a 15 minutos. Depois a gente vai lavar e tornar, colocar para cozinhar de novo. E depois, quando começar a ferver novamente, desliga e deixa uns 10 a 15 minutos de novo. Vamos fazer isso três vezes para dessalgar essa carne. Pessoal, aqui eu coloquei aquela carne que eu salguei, né? Vou passar uma água quente nela rapidamente, né? Porque ela não está salgada, não. Só vou fazer isso porque eu já tenho costume de ferventar mesmo, né? Aí depois eu vou colocar ela na feijoada. Pessoal, começou a ferver, né? Assim que começar a ferver, vamos desligar aqui, né? E vamos deixar descansando, né? Uns 15 minutos. Depois a gente vai lavar. E a gente vai tornar a fazer o mesmo processo novamente. Umas três vezes. Mas aí vocês verificam, né? Se achar que precisa fazer novamente quatro vezes, né? Faz de novo. O importante é tirar o sal, né? Porque feijoada salgada não presta não. E tem aquela receita também, né, pessoal? De deixar de um dia para o outro, né? E trocando a água. Mas quem está com pressa para fazer, essa é a opção, né? Meus amigos, aqui já está tudo lavadinho, né? Eu fiz aquele processo que vocês viram. Coloquei para ferventar, começou a ferver, desliguei e deixei repousar por 15 minutos. Depois enxaguei, coloquei na panela de volta, coloquei água de novo. Quando começou a ferver, desliguei e deixei de molho de novo. Três vezes eu fiz isso para tirar o sal, né? Está bem sem sal mesmo. Só está aquele sal necessário mesmo, né? Aqui é aquela carne, né? Que eu passei uma água quente. Ela não estava salgada. E agora a gente vai começar a preparar aqui, né? A feijoada. Eu estou aqui com uma panela de pressão, né? Na verdade eu estou com duas panelas, né? Porque eu acho que não vai caber em uma panela só. Aqui o feijão eu já deixei de molho, né? Já está lavadinho. E agora a gente vai começar a preparar. Vou colocar o que der aqui e vou dividir na outra panela se não der, né? Aqui, pessoal, eu coloquei em uma panela metade, né? E o restante aqui. Porque não pode encher muito panela de pressão, né? E agora o que eu vou colocar aqui? Eu estou aqui com folha de louro, aquelas pelinhas do bacon, né? E dente de alho com casca. Está com casca e tudo. Eu vou colocar aqui e dividir nessas panelas. Colocar dois aqui. Colocar dois aqui. Vou dividir as pelinhas também, botar aqui, botar aqui também. E vou colocar as folhas de louro, né? Pronto. Agora eu vou cobrir com água e vou levar para cozinhar. Olha aí, gente. Eu coloquei uma quantidade de água necessária também, né? Não precisa encher muito a panela. Aqui também. E agora eu vou levar para cozinhar. Mas não vou deixar desmanchar, né? Na panela de pressão. Porque depois a gente vai passar para outra panela. E essa feijoada vai ficar apurando, né? A gente vai ainda fritar o bacon, a linguiça, né? E vai deixar ela apurar para ela ficar bem saborosa. Olha aí, pessoal. Já ficou pronta, né? Essa panela aqui é de 10 litros. Essa aqui é de 7. Essa aqui eu coloquei mais água, né? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai temperar essa feijoada, né? Eu vou começar agora a fritar o bacon e a linguiça. E depois a gente vai temperar ela. E colocar ela para apurar, né? Vou mostrar passo a passo para vocês. Eu comecei agora, pessoal, a fritar o bacon, né? Eu vou temperar a feijoada nessa panela. Vou fritar o bacon e vou reservar. Depois eu vou fritar a linguiça, né? Agora, meus amigos, eu vou retirar esse bacon, né? E vou colocar a linguiça para fritar, né? Já deu uma fritadinha boa aqui no bacon. Vamos retirar ele. Eu coloquei a linguiça agora para fritar. Só que eu não vou fritar ela muito. Vou dar só uma... Só para ela dar uma coradinha mesmo, né? Aí eu vou reservar que eu vou usar essa panela, né? Ficou um beco aqui dentro. Aí, meus amigos, eu já vou retirar essa linguiça, né? Eu não quero que ela frita demais. Vou reservar ela e vou começar a temperar a feijoada. Aqui, gente, eu pisei mais ou menos uns seis dentes de alho grande e semente de coentro. Só isso. Não coloquei sal, porque a feijoada já tem sal, né? E agora eu vou fritar isso aqui. Bastante alho. Feijoada é boa com bastante alho. Eu não uso cebola para temperar feijoada. Nem pimentão, porque isso aí corre o risco de azedar a comida, né? Agora o alho. Eu gosto bastante de alho. Aí eu vou fritar aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de colorau. Vou deixar ficar bem douradinho esse alho. E eu vou colocar... Jogar a feijoada aí dentro, né? Olha aí, pessoal. Já está bem fritinho, né? Agora eu vou desligar aqui o vídeo, né? Porque eu vou colocar a feijoada aqui dentro. Essa gordura aqui, gente, é do bacon. Eu fritei o bacon e a linguiça. Vocês imaginam o sabor que está isso aqui, hein? Olha aí, pessoal. Eu já virei a feijoada aqui. E essa daqui está de arrebentar a boca do balão, hein? Está recheada, hein, gente? Para quem gosta daquela feijoada caipira, Raiz mesmo. Faz a festa aqui, hein? O que a gente vai fazer agora? Colocar a linguiça, né? Colocar a linguiça, o bacon, e vamos deixá-la ferver, porque ela vai engrossar esse caldo, né? Ela tem que engrossar esse caldo para ficar aquela feijoada suculenta. E aí, depois, eu vou mostrar para vocês o resultado final, né? E tem os acompanhamentos, né? Que eu fiz também. No final do vídeo, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para acompanhar essa feijoada. Olha, pessoal, como ela está ficando. Só engrossando o caldo. Agora, nesse ponto aqui, gente, eu vou colocar a banana da terra. É... Para quem nunca experimentou feijoada com banana da terra, faça e experimente, que vai gostar. Aqui a gente faz assim. A banana da terra é uma delícia na feijoada. Vamos deixá-la apurando aí, né? Essa banana vai cozinhar agora. Aí dentro. Eu coloco a banana quando está perto de desligar, né? A feijoada. Porque a banana é bem rápida, né? Para cozinhar. E vou terminar aqui. Depois eu mostro para vocês o resultado final. Gente, nossa feijoada já ficou pronta. Olha para vocês verem. Bem gostosa mesmo, gente. Essa aqui está recheada. Recheada para valer. E para acompanhar, gente, eu fiz aqui um arrozinho branco, né? Aqui estão nossas laranjinhas. Aqui eu fiz um molhinho de pimenta com vinagre. Vinagre não, limão, sal, azeite, né? Pimentinha, tomate, cheiro verde. Aqui eu tenho uma couve refogada. Aqui eu fiz uma farofinha de alho com manteiga. Aquela farofinha simples, só para acompanhar a feijoada mesmo. E foi esse nosso jantar de hoje. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se gostou, não esqueça de se inscrever aí no canal. Já deixar seu like aí para a gente. Ativa o sininho para receber meus vídeos. Compartilhe essa receita. E muito obrigada a todos vocês por estarem aqui comigo todos os dias. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho